Olá, tudo bem? Estamos aqui no Vetex Day com o Mariano, founding co-CEO do Vetex. Olá, Mariano, tudo bom? Como vai? Tudo bem? Prazer estar com vocês aqui. Mariano, para começar, eu queria só te parabenizar. Está lindo o evento, parabéns pela estrutura. E eu queria saber, como é que está sendo a volta do evento presencial e quais foram os desafios para toda essa estrutura que vocês montaram? É um desafio muito grande. É o primeiro evento corporativo desse porte, depois da pandemia. A gente sempre foi reconhecido por dar um push nas barreiras, no que pode ser feito, que as pessoas se dizem impossível. Então a gente trouxe Barack Obama em 2019, a gente trouxe Lewis Hamilton em 2021. Quantas empresas no mundo fazem pitch para levar Lewis Hamilton ao palco? E ele saiu da Malásia para vir hoje, estar aqui no palco do Vetex Day. Representa muito, representa um respiro para a indústria de evento. Essa indústria que sofreu absurdamente nos últimos anos. É um respiro para a gente entender o tamanho do ecossistema digital de 2019 para 2021. O volume transacionado em plataforma Vetex triplicou. E esse ecossistema se faz presente aqui. Olha o tamanho desse evento. O tamanho de que a gente, há dois meses atrás, a gente não sabia nem se ia poder fazer o evento. Ficamos naquela, vamos cancelar, não vamos cancelar. Cara, está aí, 192 expositores. Um line-up, talvez o melhor line-up de digital commerce no mundo, aqui presente. Autoridades de e-commerce, nomes renomados de e-commerce da Índia, de Singapura, da Austrália, dos Estados Unidos, vindo para o Brasil para conhecer a indústria brasileira, América Latina. Então, cara, eu estou muito feliz, muito contente. É uma satisfação muito grande, sabe? Você saber que várias e várias outras empresas dependem da sua plataforma para que ela possa suceder. E aí o Vetex Day é só a maior expressão desse ecossistema de digital commerce da América Latina. Perfeito. Você citou que o Lewis Hamilton esteve aqui no palco hoje mais cedo. A gente teve também grandes fundadores, fundadores de grandes empresas brasileiras que estão conquistando o mercado global. Então, e a mensagem que eu vi nesta manhã é que o brasileiro pode. O brasileiro, ele pode sim crescer com inovação e tecnologia. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso que você citou lá no palco. Não, basicamente, o Covid trouxe a possibilidade do talento trabalhar onde ele mora. Então, o talento da engenharia, da criação do Brasil, ele não precisa ir mais para o Vale do Silício, ele não precisa ir mais para Londres. Ele pode trabalhar aqui do Brasil para fora. E isso traz um balance ao mundo. Isso é, de fato, a globalização acontecendo. É onde você vai viver e você vai se tornar um ícone para a sua sociedade. Então, se você é um excelente engenheiro, mora em João Pessoa, antes a opção que você tinha era trabalhar para a empresa fora do Brasil. Agora não. Agora você pode ficar em João Pessoa, trabalhar para empresas brasileiras e, ainda assim, causar um impacto no mundo muito grande. Então, é basicamente isso. O brasileiro é maior que o Brasil, o latino é maior que a América Latina, as empresas daqui são altamente competitivas, podem lutar de igual para igual com qualquer empresa fora. O talento antes já foi poder e dinheiro. Hoje, o ativo. O ativo antes já foi poder e dinheiro. Hoje, o ativo é talento. E talento, a América Latina está cheia. Mariano, para a gente finalizar aqui para o nosso público, a gente está vendo aqui uma feira imensa com grandes empresas, com soluções no digital. Eu queria que você falasse um pouco de como é que foi o digital, a evolução digital nesses últimos dois anos e o que vocês estão prevendo para o futuro agora. Próxima onda agora é o Live Shopping. É um canal novo que surgiu para o e-commerce, que na Ásia já tomou 52% do mercado asiático nos últimos cinco anos. Essa onda vai sair de 0% hoje na América Latina, nos próximos quatro anos vai representar 30%, 40%. E as empresas ainda não estão preparadas. A Vetex lançou aqui no Vetex Day o Vetex Live Shopping, que já tem mais de 100 empresas utilizando. A gente lançou disponível para 100% no mercado brasileiro. E aí, até fazer... A gente teve ontem o Fred da Samsung no palco do Vetex Day. E foi muito legal, porque ele anunciou ao vivo a Live Shopping da Samsung em Vetex, amanhã, quinta-feira, para todo mundo conferir, entrar lá, comprar Samsung. Então, assim, Live Shopping é uma tendência enorme. Outra tendência que a gente veio trazer aqui é cada empresa pode desenvolver a sua própria tecnologia, mas você tem que fazer isso de uma forma escalável. E aí a gente veio falar do Vetex I.O., que permite que outras empresas desenvolvedores possam construir soluções ao redor da Vetex e vender as soluções para o mundo inteiro. Então, assim, esses são os dois pits principais nossos na feira. A feira está linda, os expositores, cara, se entregaram. E é muito legal ver a energia das pessoas querendo confraternizar, né? Eu falei com o Rodolfo Medina, da família dona do Rock in Rio, que eu falei... A música do Rock in Rio diz que se o mundo fosse nosso outra vez, o mundo é nosso outra vez. A gente tomou a rédea do mundo, controlou o Covid, a sociedade sobreviveu, e aí o legado do Covid tem que ficar. Compartilhar informação, colaborar, doações. A gente acabou de fazer um leilão em primeira mão, mais de 1 milhão e 300 mil reais foram arrecadados para o Instituto Ayrton Senna, para o Instituto Reditos e para o GRAAC. Feito aqui, agora, em uma hora. Cara, essa cultura que define a própria palavra sociedade, né? é um grupo de pessoas numa única direção. Então, maravilha. Maravilha, perfeito. Mariano, obrigado pela conversa, obrigado por estar aqui com a gente. Parabéns mais uma vez pelo evento. Esse aqui é o Digitalks. Até mais.